Vamos colocar aqui pra gravar, né? Fica aí, não caia não. Ô merda! Fica aí, fela da puta! Mexa a raba, mexa a raba, mexa a raba, mexa a raba, mexa a raba e olá. Depois eu tô pedindo e cai no chão. E aí? Seus dano nenhum. Tudo bom? Bom, galera, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês. Bom, galera, e hoje eu vim aqui falar sobre o dia que eu reprovei na escola. Bom, galera, lá no começo do meu canal, né, eu tinha feito um vídeo, né, falando sobre se eu ia ser reprovado ou não na escola. Ano passado eu tinha feito esse vídeo, né? E eu não sabia se eu ia ser reprovado ou se eu não ia, né? Mas o que que aconteceu? É, eu fui reprovado. Pois é, galera, eu nunca reprovei na minha vida. Tudo fui lá, estudava direitinho, tirava as notinhas boas e passava. Mas quando foi no último ano, no terceiro ano, me diga que tipo de pessoa que reprova no terceiro ano. No último ano! Homem, pelo amor de Deus. A pessoa passa a vida dela toda estudando, passando de ano, nunca tinha reprovado. Aí no terceiro ano ela inventa de reprovar de ano. Eu sou um bosta. O problema é que quando a gente chega no terceiro ano, a gente pensa, pronto, cheguei na porra desse terceiro ano. Foda-se, eu vou passar de ano mesmo todo. Nem aí, vou fazer o que eu quiser. Vanessa, eu fui inventar de fazer isso, ó. Tomei no cu. E outra, a gente sabe que tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto bimestre, né? Mas aluno que é vida louca, ele relaxa no primeiro, relaxa no segundo bimestre e só deixa pra correr atrás no terceiro e no quarto bimestre. Isso aí, todo aluno que é vida louca faz isso. E eu no terceiro ano comecei a ser vida louca, meti o louco mesmo, relaxei no primeiro, relaxei no segundo, relaxei no terceiro e no quarto. Eu tava todo relaxado. Não tava nem aí, eu ia passar mesmo. Mas o mais foda disso era ter que contar pra minha mãe como é que eu tava indo nos bimestre, né? Porque todo bimestre ela me perguntava como é que eu tava indo na escola, né? E eu não consegui, eu não consigo mentir pra minha mãe. Porque se mentir pra ela, quando passa um tempo depois, ela já tá sabendo da verdade. Porque mãe, mãe, ela tem um faro da verdade e da mentira. Você começa a inventar a mentira, ela já começa a sentir um cheiro, ó. Esse infeliz tá mentindo. E aí, como é que anda na escola? Como é que foi esse primeiro bimestre? Ah, mãe, eu queria umas notas mais romênicas aí, né? Mas primeiro bimestre, pode ficar de boa. Eu nunca reclamei, é terceiro ano. Já tô passado, já pode ficar tranquila. Hum, sei. E aí, como é que anda na escola? Como é que foi o segundo bimestre? Ah, mãe, eu queria umas notas muito boas assim, não, mas segundo bimestre, pode ficar de boa. Nunca reclamei, é terceiro ano, rapaz. Já tô passado, já pode ficar tranquila, pode ficar tranquila. Hum, sei. Eu sei. E aí, como é que anda na escola? Como é que foi o terceiro bimestre? Ah, mãe, minha, o terceiro bimestre foi uma negação. Vou ter que correr um pouquinho atrás aí, né? Ter que dar um esforçado, né? Não, mas pode ficar tranquila aí. Pode ficar de boa. Nunca reclamei, terceiro ano, já tô passado. Pode ficar tranquila, pode ficar tranquila. E aí, do quarto bimestre, vai passar? Vai passar, né? Vixe, mãe, a situação tá difícil. Terceiro ano, né, já tô... Eu não tô passado, não, mãe. Meu Deus do céu, eu tenho que correr atrás, meu Deus do céu. Acho que eu tô entrando em depressão, mãe. Meu Deus do céu, eu tenho que correr atrás. Pera aí, que você vai melhorando essa depressão aí agora. Chega, cara, infeliz. Não, e outra coisa, eu faltava aula. Rapaz do céu, eu faltava aula, que não era brincadeira, não, viu? Eu faltava tanto de aula, que quando eu ia pra escola, o povo já ficava espantado com a minha presença. Eliton Johnny. Ah, isso aqui eu já sei que ele não veio, não. Presente, professora. Pia mesmo, quem veio pra escola. É, Eliton. Mas, rapaz, você veio hoje pra escola. Vinho, olha aqui, tá vendo? Não tá, segue, é. Irmãs e irmãos, eu quero ouvir um aleluia. Eu tava vendo que tava bonito pra chover. Olha lá, ó. Vai chover, não tô falando que vai chover. Vai chover. Não, e também tinha as tarefas de casa, né, pra fazer. Porque uma coisa que eu acho também que me fudeu foi esse negócio de tarefa de casa. Tarefa de casa só no nome, né? Porque a gente não fazia tarefa de casa em casa. A gente deixava pra fazer no outro dia dentro da sala de aula. Beleza, suave e praia. A gente deixava pra fazer no outro dia dentro da sala de aula. Mas o que que acontecia? A gente esquecia da tarefa e não fazia nada. Rapaz, você assistiu o último episódio de Dragon Ball ontem? Rapaz, que a minha, tô apisando no outro lá. E o Dano Kamehameha na cara lá, rapaz. O negócio de Jequidama também. Vixi, mario, pau, comeu naquele Dragon Ball ontem. Ei, Dud, você fez a tarefa de casa? Que tarefa, doido? A tarefa de matemática. Eita, porra, meu Deus do céu, eu esqueci. A professora tá chegando. A vião óbvio, doido, me dá o caderno aí. Deixa eu fazer esse negócio rapidão. Vai, que a professora tá chegando. Não, aí, beleza. Aí, juntou tudo isso aí e eu fiquei em recuperação. E eu vendo meus amigos tudo passando de ano, tudo terminando o ensino médio e eu ficando pra trás. Eita, lá vai, eita, lá vai aproveitar as férias e eu vou ficar aqui nessa desgraça. Escola, recuperação dessa porra. Meus amigos, eu fiquei em sete provas de recuperação. Se já é difícil em passar em uma, imagine sete. Eu tava furo. Era só tomar no cu e pronto ali. Mas não. Eu confiava em mim. Eu sabia que eu tinha capacidade e que era capaz de passar nas sete. Eu vou passar isso aí. Isso eu não vou passar. Eu vou passar e vou esfregar na cara de todo mundo. Que um dia duvidou da minha capacidade. Beleza, fui fazer as provas. Na hora que eu peguei as provas, que eu vi as provas. Na hora eu desisti. Não sabia de porra nenhuma. A prova de química com negócio de nitrogênio, oxigênio, seu é o gênio. Eu sei lá de merda nenhuma. Inglês? Meus amigos, eu sou tão ruim em inglês. Que até hoje eu não sei o que significa o verbo to be. E filosofia? De filosofia eu só entendi aquela frase lá. Só sei que nada sei. Não sabia de bosta nenhuma. Não, e a escola ela só sossega quando ela te ferra de tudo. Eu fui fazer a prova numa sala que tava cheia de menininho. Era menino do segundo ano, do quarto ano, do terceiro ano. Só menino pequeno. Não, e como é que ia fazer pra colar, né? Porque eu tava doido de ir pra colar, que eu não sabia de nada. Com aquele tanto de moleque ao meu redor, né? Que não sabia de nada, sabia menos do que eu. Quer dizer, se brincar ainda sabia mais do que eu, né? Quem foi que inventou as leis de Newton? Eita porra, e agora? Ei, Doni, ei! Ei! Quem foi que inventou as leis de Newton? Rapaz, eu não sei não, mas eu acho que foi o Goku. Mas, rapaz, é mesmo, é Goku. Como é que eu não pensei nisso antes? Vamos lá, Goku! Não, eu só sei que eu fiz a prova de todo jeito lá. Eu dei a prova pro professor lá e entreguei nas mãos de Deus. Mas eu tava, ó, confiante, ó. Eu sou capaz, eu vou conseguir passar. Você vai ver se eu não vou passar. Final do ano eu tô aí, ó, passado, terminando o ensino médio. Terminei. Não, aí beleza, eu fui pegar minhas notas, né? Antes de eu ir pegar, eu já tava assim, ó. Eu sei, eu sei que eu fui capaz, eu sei que eu consegui. Eu sei, Deus, eu sei que eu consegui. Eu tava confiante, confiante que eu tinha passado, que eu já tenho terminado o ensino médio. Aí eu fui lá, peguei o envelope lá da nota da prova lá. E eu falei, não, só vou deixar pra abrir esse envelope depois que eu tiver bem sossegado, bem tranquilo. Aí eu primeiro almocei, aí primeiro eu tomei banho. Aí eu falei, agora, agora que eu vou abrir esse envelope e vou ver se eu tô passado. Mas eu tô confiante que eu passei. Se fudeu. Reprovei de ano, né? Mas graças a Deus esse ano eu estudei, né? Consegui concluir o ensino médio. Graças a Deus eu consegui, né? Então a gente tem que ter paciência aí, que a gente consegue conseguir as coisas com paciência. Bom, galera, mas esse foi mais um vídeo que eu fiz pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mete o dedo na porra desse like. Se inscreve no canal, se você funou aqui no canal. E ativa o sininho aí pra você ficar notificado de todos os vídeos. Então é isso, gente. Falou, é nóis. Comprar a alma, tenho que ir pra escolar. Se não, fico de recuperação. Vuuu!